Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 5 de abril. Ministro da Justiça anuncia prisão de foragidos de Mossoró. Presidente da Petrobras volta a ter o nome na Berlinda. E Lula desembarca no Ceará. Quando recebeu o Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski tinha a missão clara, reforçar a imagem do governo do PT no tema segurança pública. O governo tinha terminado o ano passado com a percepção da população sobre violência e crescimento do crime organizado, puxando a avaliação do presidente Lula para baixo. Ontem, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal capturaram os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Lewandowski, então, chamou uma coletiva para anunciar essa captura. Esta mudança de estratégia foi bem sucedida, porque a partir do momento em que as forças de segurança, mas sobretudo a Polícia Federal, soube que não estavam mais no local os dois fugitivos, eles os monitoraram permanentemente até que pudessem ser localizados neste local, na proximidade de Marabá, e onde foram presos numa ponte. Eles foram cercados, essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada, porque se tratava de uma rodovia federal, e de outro lado a Polícia Federal. Nesta abordagem, constatou-se que os dois fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime, três carros foram apreendidos com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os dois fugitivos, mas também quatro comparsas. A aposta, de acordo com Lewandowski, é no uso da inteligência. E é esse o discurso que o governo pretende reforçar para contrapor a forma de atuação das polícias defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por aliados. Agora observa como o ministro concluiu o raciocínio na coletiva de ontem. Foi uma operação extremamente bem sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência. Os dois fugitivos voltarão para o local de onde saíram, para a penitenciária de Mossoró. É interessante a gente lembrar que os dois fugitivos passaram mais de 50 dias sendo procurados pela polícia. Durante este período, que não é pouco tempo, quase dois meses, a oposição bateu forte nas cobranças por um plano de segurança pública nacional. Na Petrobras, os ânimos continuam acirrados e aumenta a especulação sobre uma eventual troca de comando. Ontem, a conversa é de que Lula já cogita a demissão de Jean Paul Prates, e, nesse sentido, teria, inclusive, conversado com a Luísa Mercadante, atual presidente do BNDES. Até o nome de Nelson Barbosa entrou na jogada. A gente já falou aqui, mas vale resgatar da memória. A Petrobras se tornou uma queda de braço dentro do governo. De um lado, Jean Paul Prates, que teria conseguido se aproximar de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. De outro, Rui Costa, chefe da Casa Civil, e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. No meio de tudo isso, o governo teria decidido pagar parte dos dividendos extraordinários aos acionistas, os dividendos que foram estopim de todo esse embate. O tema ainda deve ser motivo de conversa entre Haddad e Rui Costa. Conversa com o presidente Lula. Por falar em Lula, o presidente cumpre agenda hoje, sexta-feira, no Ceará. Estão previstos anúncios de investimentos e visita transnordestina. O Estado é governado por Elmano de Freitas, que é do PT, mas o partido vive um racha interno e não há consenso sobre as principais candidaturas. O impasse, inclusive, persiste na capital, Fortaleza. A gente lembra que hoje encerra a janela partidária, que é o período para vereadores trocarem de partido sem perderem o mandato. Isso com vista nas eleições municipais deste ano. Só que também tem uma movimentação grande de deputados negociando saídas de partidos sem que as siglas reivindiquem suas cadeiras. Mas o saldo disso eu te conto só na semana que vem. Então, até lá, um bom final de semana a todos. Nosso podcast 5 Minutos volta agora na segunda-feira. A todos um bom descanso, um ótimo final de semana e até lá. A todos um bom descanso, um bom descanso. O Papa é uma nova qu display no sudeste. Mas o estilo da natureza, um bom descanso, um bom descanso, um bom descanso. O Santo igual é o nosso som de R2, que é o nosso bom descanso. Para o qual é o próprio doze jovem e o quente no mundo ainda nós choros Wordos do mundo.